Fala, Márcio Ilha, pessoal do canal Diário de um Guerreiro. Meu nome é Abel Murilo e eu estou gravando esse vídeo para mandar uma mensagem para vocês. Porque alguns meses atrás eu estava desse lado aí, sentado numa cadeira atrás de uma mesa, estudando para um concurso fundo, na tentativa de realizar um sonho de me tornar um policial rodoviário federal. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou um policial rodoviário federal e essa conquista veio com muito esforço, muita dedicação, disciplina, determinação, persistência e todas as adversidades que a gente sabe que fazem parte do processo de estudo para concurso fundo. Não é fácil, a gente enfrenta muita diversidade no caminho, mas eu posso dizer para vocês que vale muito a pena. E recentemente eu passei por uma situação difícil, acredito que muita gente acompanhou aí, que foi a morte do meu pai enquanto eu estava no CFP. E sem dúvida foi o momento mais difícil da minha vida, foi o momento de maior dificuldade. E eu tive que enfrentar, tive que passar por essa situação e tive que transformar isso em uma forma de motivação. Foi difícil, deu vontade de desistir, mas a melhor maneira de honrar o legado dele, a história dele, foi dando continuidade ao curso de formação. Mas isso só mostra que durante a vida a gente vai ter dificuldade em todos os momentos, seja no estudo para concurso público, seja em qualquer situação da nossa vida. Mas independente disso a gente tem que continuar, erguer a cabeça e continuar em frente, porque apesar de tudo isso, vale muito a pena. Hoje eu estou muito feliz, estou realizado, graças a Deus, consegui a aprovação, consegui terminar o curso de formação, já tomei posse. E estou colhendo agora um pouco do esforço que eu fiz durante esse tempo. Então a mensagem que eu deixo para você que está assistindo, que às vezes pensa em desistir, não sabe quando vai conseguir, a gente sabe que o estudo para concurso é um processo que parece que é a zen, a gente não está vendo o resultado. Mas eu vou dizer para você, continue firme, continue disciplinado, focado, porque vale muito a pena. Durante o processo de estudo, eu acompanhava o canal Jair João Guerreiro. Às vezes eu estava desotivado, estava com vontade de parar, de estudar, e aí eu ia lá assistir um vídeo, aquilo me motivava, dava aquele gás para a gente continuar. Então essa é a importância que tem os vídeos do canal. E fica a mensagem para vocês aí, apesar das circunstâncias, apesar de qualquer dificuldade, não pare, continue firme, continue focado e determinado, que vocês vão alcançar o resultado, vão alcançar a vitória. E quem sabe, de repente, daqui a alguns meses, vocês estarão dando depoimento, contando a vitória de vocês. E eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, que sem Ele eu não teria conseguido chegar até aqui, toda a glória dEle. Agradecer a meu pai, que foi um grande incentivador, todo o tempo, enquanto eu esteve vivo, ele me incentivava, mandava mensagens, me cobrava, falava que estava ali para o que eu precisasse, e não hesitou em me ajudar. Minha mãe também foi uma guerreira, esteve do meu lado o tempo todo, sempre me apoiando, me incentivando, me ouvindo. Toda a minha família, meu irmão, minha esposa, minha adra, meus amigos, todas as pessoas que, de certa forma, contribuíram e me incentivaram. Eu sou, minha sogra, todo mundo que esteve envolvido nesse processo e que acompanhou toda a minha trajetória. Então, fica aqui o meu reconhecimento a todos eles. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto